A fase ofensiva precisa acompanhar a fase defensiva, senão o pivô não consegue, o pivô é o meu né, o pivô não acompanha o falso nome. Sendo assim, um time bidirecional, nas fases de equipe, não nos permite jogar mais compacto. Eu não sei o que é isso, mas deve ser receita de bolo. O Tite falou isso aí, Veloso, o que você acha? Bidirecional. Bidirecional? É. Essa aí é dura, hein? Bidirecional. Qual que é o outro objetivo do jogo? Eu não sei o gol. Pedro e Gabigol vão jogar juntos. A fase ofensiva precisa acompanhar a fase defensiva, que é uma coisa meio que lógica. Aí, senão o pivô não consegue, porque assim, você tem esses dentes todos e tem esse pivô, aí se essas fases aqui não juntar com essa, esse pivô não consegue jogar. É. Ele não morde o bicho. Justo, justo. Ele não morde a maçã, ele não mastiga sozinho. Você tem só um. Aí, como é que você mastiga sozinho? Você precisa dos outros. Foi isso que ele quis dizer. E acompanhar o falso nove. O Tostão, né? Eu, né? Quando fui falso nove, né? Né? Pelé, que foi falso nove. Não tô me comparando a ele, mas eu joguei de falso nove. Muitas vezes. Alex jogou de falso nove. E Jalbinha, muitas vezes, jogou de falso nove. Bebeto jogou de falso nove. A seleção joga hoje. A seleção joga. Com dois falso nove. Só tem falso nove. Gabriel Jesus, falso nove. Matheus Cunha, falso nove. Richardson, falso nove. O falso nove. É, o falso... Quem vai ser o Pedro ou o Gabigol? O problema é do falso nove. É o bidirecional. O problema é ter o falso time, né? Porque, às vezes, você coloca tanto falso, falso, que o time fica falso. Mas, agora, essa declaração do Tite, de bidirecional, eu não sei outro objetivo do futebol que não seja o gol, né? Então, você só tem uma direção pra seguir. Agora, se ele é a duas, se ele é o gol aí pra trás.